Vamos fazer aqui esse evento sazonal, esse aqui a gente vai pegar o Jaguar, tá? Deixa eu ver no leilão aqui, leilão não, na loja do Fuseton, se tem algum carro interessante, tem. Esse carro aqui, pra quem não tem, eu recomendo demais, é um carro excelente, tá? Esse outro carro aqui, eu não sei, tá? Eu não pega, talvez, né? Acho que nem no leilão deve ser bom pra vender, mas esse carro aqui é excelente, tá? Esse aqui eu recomendo, eu já tenho uns dois desses, eu não vou pegar não. Beleza, a gente tem que fazer aqui, eu já tenho 22%, né? Porque eu já fiz os anteriores. Isso aqui tira uma foto, a gente vai começar aqui, fazer pelos mais fáceis, tá? Aquele de tirar foto é fácil e a gente ganha pontos, né? Então vamos fazer aqui os mais fáceis, vou começar por esse aqui de tirar foto, tá? Ah, aqui tá pedindo pra tirar uma foto na pista de pouso, beleza, vamos lá, vamos tirar uma foto e ganhar esses pontos aqui. Eu acho que a pista de pouso é essa aqui, ó. Eu acho que é essa aqui. Ah, deve ser, porque tá cheio de gente aqui, ó. Deve ser aqui mesmo. Ah, é bem aqui, né? Deve ser aqui a tal pista de pouso, né? Deixa eu ativar o modo foto aqui. Vamos tirar uma foto aqui, né? Será que vai dar certo? Deixa eu ver. Deu certo, deu certo. Show de bola. Easy. É, olha só, como vocês estão vendo aqui, muito fácil, tá? Muito fácil. Isso aqui vai liberando durante as semanas, né? Eu concluí um aqui sem nem saber o que tinha que fazer. Isso aqui é muito fácil. Eu vou fazer essa aqui depois, tá? Esse aqui é um modo online, ela demora mais. Vou fazer esses aqui que são mais fáceis, depois eu deixo esse aqui por último, tá? Vou fazer essa exibição aqui do Halo novamente. Aqui é a localização, vamos lá. Louco, né? Esses eventos de exibição. O pessoal fala pra me deixar esses eventos aqui inteiro. Ah, não precisa cortar. Deixa o evento inteiro. Será que eu... Eu acho que fica grande demais, principalmente as corridas. Eu posso experimentar, né? Eu lembro desse evento aqui, gente. Quem assistiu aquela... No lançamento do Fosa Horizon 4, eles convidaram... Os desenvolvedores convidaram alguns... Algumas celebridades, né? Eu não sei quem é, mas tem um pessoal lá que é famoso lá fora mesmo. Chamou pra jogar o Horizon. Aí tinha um pessoal fazendo essa exibição aqui. Nossa, o pessoal não sabia nem como é que acelerava o carro, velho. O povo não tinha nem o cuidado de aprender a jogar, de fazer alguma coisa. Vergonha alheia, viu? Os desenvolvedores são mancos também, viu? Nossa, essa tremedeira aqui é loucura. Esse aqui é o evento de exibição mais louco, né? Nossa. Bora. Show de boela. As árvores aqui, eu sei que elas são de Titânio. Fala, Spider. Agora eu respondei, tá? É, uma série de... Ah, eu tô postando os eventos sazonais no YouTube, só que... Eu acho que não precisa mostrar, por exemplo, as corridas, sabe? Mas só de mostrar as tonagens, já tá interessante. Olha aqui, ó. Louco, né, cara? Vamos embora. 70% do evento. Essa parte aqui é louca. Bora. Espera aí, só um pouquinho que agora eu leio, tá? Nossa, o que esse cara fica falando do Urra? É algum... É algum jargão do Halo? Eu joguei muito o Halo, cara. Eu só parei de focar no Halo mesmo, porque... Eu não conhecia muito a história, né? E a galera é muito ligada nessa questão da história do jogo, mas o jogo é muito bom, cara. Muito bom. Eu nunca joguei online. Acho que o novo Halo eu vou testar ele. 5, 4, 3, 2, 1. Uhra. Agora quem falou Uhra foi eu. Show de bola. Mas tá bom, vamos lá. Vamos ver o que a gente ganhou. Sorteio e os pontos necessários, né? Concluímos aqui mais um evento, né? Já tá com 31%. Agora vamos fazer esses aqui que são Easy. Esse aqui não é Easy, ó. Eu sei onde é esse, cara. Esse aqui eu vi um cara tentando aí. Tava complicado. Vamos fazer ele. Uma placa de perigo, né? Placa de perigo, tem que pular 221 metros, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se vai contar agora. Ah, tá. Eita. Nossa, mano. Será que eu ganhei na primeira? Deixa eu ver aqui, gente. Nossa, consegui na primeira tentativa. E eu consegui com o Rimac, gente. Pra quem não sabe, é que lá é o Rimac, tá? Deixa eu ver. Tem esse aqui também. Esse aqui é fácil. Ah, esse aqui é uma área de velocidade. Tem que passar aqui a 233 km por hora. Eu vou começar daqui. Vou pegar um carro que tem manobra, né? Porque tem uma sequência de curva aqui. Pera aí. Rapidão, gente. Deixa eu tentar aqui. Cadê o trem? É ali, né? Bora, bora, bora. 224. Ah, deu certo. Esse aqui é um Apollo, tá, gente? E o outro foi o Rimac, tá? Deixa eu ver aqui. Concluímos, né? Tem outro fácil. Aqui tem esse, ó. Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui tem que passar 329. Rimac na veia. Eu vou começar daqui, ó. Eu acho que essa distância aqui o Rimac já consegue bater isso. Ainda bem que não tá com neve, né? Com neve que é terrível. Só tá molhada a pista. Acho que dá certo com esse carro. Voltando que esse bicho acelera, mano. 389. Rimac é... Agora é as corridas. Esse aqui vai dar um Honda NSX 2005. Esse carro aqui tem na loja, entendeu? Eu achava que era DLC. Esse aqui vai dar um carro velho. Vamos ver esse aqui. É corrida de rua classe B, velho. Meu Deus. Vamos lá. Beleza. Vamos ver esse evento aqui. Meu Deus. É aqueles carros antigos. Eu espero que eu tenha esse carro aqui. Eu tô vendo que esses carros são... Ele cada um custa 10 milhões. Não compensa eu fazer a tonagem de um carro e a pessoa ter outra. Eu vou correr com esse carro aqui sem configuração de tonagem. Deixa eu fechar a porta aqui, peraí. Cuidado de... O que sai fora o marco? E esse carrinho aqui do lado? Nossa, velho. Eu fui olhar pra ele e ferrei a corrida minha toda. Aquele azulzinho ali é qual? Parece que é uma macerati. Ah não. É um Bugatti. É um Bugatti. Aquele lá da... Eita. Nossa, é o tamanho daquele outro ali, velho. Que isso. O cara não conseguiu nem segurar a lasanha. Tá maluco, irmão? Esse aqui dá um vídeo bom pro Zoy Game, não dá? Corrida dos milionários. Não. Milionários não. Bilionários, né? Porque cada carro desse aqui custa 10 milhões. Se tomar cuidado, eu consigo andar com eles de boa. Meu carro é bom, cara. Ele tem mais manop... Uai, por que você freou aqui, ô... Inteligência. Vamos lá. Já tá amanhecendo o dia. Eu não gosto de correr da noite. Bora, bora, bora. Velho, bonito esse jogo, né? Muito bonito. Tô doido pra andar no Horizon no computador, velho. Deve ser muito bom. Deve ser muito da hora. Se for tipo o Horizon 3, andando na chuva, eu não sei, né? Horizon 3 tem uma aderência boa demais. Brinquené. Pera aí que agora eu respondo. Nossa, velho. Três carros vindo ao mesmo tempo. Será que quer atrapalhar? Tô de quarta marcha aqui. Esse carro, ele sai muito de traseira, né? Ele tem um turbo compressor, se eu não me engano. Só que parece que ele tem um turbo lag. E quando ele sobe o giro ali acima do 5000, ele começa a querer sair de traseira igual louco. Abaixo desse giro ele anda de boa. Olha. Essa rodinha de pneu de bicicleta aqui também não ajuda nada. Vamos lá. Achei que tava amanhecendo o dia. Parece que tá anoitecendo. Segura, segura, segura. Pera aí. Show de boela. Ah, ganhei o carro velho. Nossa, esse carro aqui, cara. Parece que eu já... Ah, eu ganhei aqui o carro, né? E eu ganhei outro aqui. Acho que eu já completei 50% já. Caraca, hein? Tem que fazer o restante. De novo essa Ferrari? Ah, o carro elétrico. Aquele Toyota Supra ali, 92. Eu não tô lembrado daquele carro, não. É, completamos aqui. Fizemos aqui 55%, né? Tá, vamos fazer esse aqui que vai dar pra gente o Cayenne. Aqui já é classe A, né? Mais de boa. Deixa eu ver. Tomara que eu tenha um carro pra fazer isso. Ih, é carro SUV. Ah, eu tenho aqui uma X6. Olha, já posso fazer com um carro elétrico. Ah, eu tenho esse aqui muito bom, cara. O Jeep. Ah, eu tenho um monte de carro. Pode escolher aí qual que você quer. Nossa, velho. E ainda bem que é tudo classe A, velho. Vai lançar... Ah, eu fiquei sabendo que a Ferrari quer lançar um SUV, né? Mas eu vi um protótipo. Não sei se é protótipo, mano. Que parece... Ah, eu não sei bem com que carro que parece aquele protótipo. Eu não achei interessante, né? Beleza. Tomara que lance, né? Tipo assim, lancei um modelo estilo Alfa Romeo. Eu tenho um que é bonito pra caramba, cara. Jaguar também. O modelo da Jaguar é bonito. Mas pra mim a X6 não tem SUV mais bonito do que uma X6, na minha opinião. Pelo amor de Deus. Opa, o cara ali tá cego. Ele pregou foi a cara no NPC. Pra mim a BMW X6, ela é fora do comum. É tipo a... O Audi RS6. RS6 Avant, né? Aquele carro lá não tem carro... Uma perua. É perua o nome, né? Do carro. É mais legal do que aquele carro, eu não acho. X6 é feia? Você acha a X6 feia? Caraca, velho. Eu acho aquele carro lá, velho. Você deve ter visto ele ao vivo. Naquele carro ao vivo. Parece que o cara tá dentro de um... De um Megazord. Aquele carro é louco demais, velho. Nossa, é muito grande. Eu não vi a nova de perto. Mas eu já vi aquele modelo... De 2015. Eu acho que é 2015, velho. Ou é 2012. Uma coisa assim. É um carro fora de série, né? Ele é muito grande, aquele carro. É muito louco, cara. Nossa, vocês viram agora o novo... Tem uma BMW nova aí, cara. Que eu achei que era... Que os caras estavam fazendo um meme. Mas é o designer da BMW mesmo. Ela tá com aquela grade, velho. Maior do que antes. Eu não gostei... Assim... Não, assim... Dá pra se acostumar e achar bonita, né? Mas eu achei um pouco exagerado. Mas, cara... É muito bonita. Mas dizem os caras aí que conhecem muito de carro. Falam que os melhores carros assim... Pra andar é Mercedes e Porsche. Eu não sei, né? Eu vi os caras aí que... Que vende carro importado falando isso. Concluímos. Polêmicas à parte. Concluímos aqui o nosso evento. Ganhei a... Cayenne. Presta pra nada. Gente, só tá dando... Só tá dando gringo na nossa live. É incrível. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o próximo evento. Agora é o evento pra ganhar... Pra ganhar o Aston Martin Vulcan. Que deve tá vendendo igual água. Lá no leilão. Nesse exato momento. Os caras são muito agoniados, né? É evento classe... Carros de pista extrema. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho um carro pra esse evento aqui, né? Ou... Eu acho que eu tenho. Certeza. Ah! É o que mais tem aqui é carro. Apolo, Vulcan, Divo. Ai, ai. Tem... Ixi, tem carro demais. Carro demais. Deixa eu favoritar aqui pra ver os que eu fiz a configuração de tonagem. São esses aqui, tá? Muito carro legal. Eu vou fazer com... Cara, o controle... O controle da Sony... Eu não sei. Eu quero... Eu só sei de uma coisa. No mercado livre, o pessoal lá não tem nem vergonha na cara, né? Os caras pedindo 2.500 contos no Xbox One S usado. Eu acho que o cara faz bem assim, mano. Vou anunciar meu console aqui, mas eu não quero vender. Se alguém quiser pagar, é isso aqui, ó. 2.500. Xbox de 500 giga. Tá bom, viu? 2.500 contos no Xbox One S usado. Não. Os caras é stonks. Brasileiro é stonks. Xbox One S usado. 2.000 reais. E você acha um lá pro... Pro 1.500. Tá, não vou aumentar não. Xbox One S. 1.500 reais. 500 giga. Aí você bota lá. Xbox One Fat. Só pra você ver. 1.800 reais. Ué? Que isso? 1.800 reais. 2.000. Aí por que? É 2.500. Por que? É porque é uma relíquia. Aham, tá. É uma relíquia. Gente, eu acho que a pessoa faz assim, mano. Eu vou colocar esse preço aqui porque eu não quero vender. Porque se o Zé Ruela comprar, eu vou e compro e ainda sobra dinheiro. Stonks. Só pode. E não tem outra explicação. Outra coisa que eu tava falando no início. Se a gente sabe que as novas placas de vídeos. Que foram lançadas aí. Elas têm um. Elas são melhores do que a que a gente já tem na atualidade. Que é a 2.080 Super. Super. A 2.080 Super. E a série 3.000, né? Melhor do que a série 2.000 e mais barata. Eu acho que é menos da metade, né? Será que as empresas brasileiras que vendem, eles vão pagar de picareta, velho? Vai meter a faca nos BR? Os BR... Mano, controle do Xbox One. Tá R$ 450. Fora os ovos. Evento concluído. Vamos ver aqui. Ah, é o Vulcan. Eu já tenho uns quatro carros desses, cara. O carro tá inflacionado igual o Bugatti. Bugatti não. O... O CCGT. Ele tá inflacionado ainda. Tem carro demais no mercado. Não dá pra vender. Eu tenho uns 20. Tá escondido ainda. Eu tô esperando na hora que eu não achar nenhum no leilão. Já boto meus 20 lá. CCGT. Cada um 20 milhão. Deixa eu ver aqui. Ah, concluímos, gente. Tem esse evento aqui. Eu acho que eu vou fazer ele, hein? Vou fazer esse evento aqui pra ganhar BMW Z4 2019. Nossa, eu tenho um carro pra esse evento, cara. Espero que esteja compartilhada a tunagem. Meu amigo, aquela placa ali. Ela vai custar uns 15 mil reais. Essa placa aí. Ela vai custar uns 15 mil. A placa custa 1.500 dólares. 11 mil? Acho que vai custar 15 mil, cara. Olha o Ghibli, doidão. Nossa, que pista é essa, velho? Não tô lembrado dessa pista. Ah, é aquela grandona? Voltando? Como é que é o nome? Titã? Não é Titã não o nome dela, né? Titã eu acho que é a Cross, né? Acho que não é, não. Sei que o cara ali, ele tá na função, ó. Aquele ali tá no computador, não tá não, Biel? O cara tá muito bom, cara. O cara tá... O cara tá na pegada. Aí o cara empurrou a pedra ali. Parecia que a pedra era aquelas pedras de isopor do Chapolin. Pelo amor de Deus, se eu bater numa pedra daquela ali, o carro para. Certeza. Rapaz, que pista louca é essa? Eu gostei. O cara tornou o carro, velho, pra fazer o evento, ó. O cara é brabo, hein? Bora aí, irmão. Não, tô na... Pode ir aí, vai na moral, que eu tô na sua cola. Pode deixar no comando aqui do pai. 70%. Vai, vai, vai. O carro do cara é bom, hein? Ah, ele quer ganhar, eu também quero. Vai. Pelo amor de Deus, hein? Deixa eu ganhar pelo menos um aí, doidão. Essa aqui foi, velho. Achei que o cara ia levar. Top, 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 top. Ganhamos. É só três corridas, né? Acho que é só três. Concluímos aqui. Concluímos. Ah, é a Z4. Pô, ganhei um monte de carro. Legal, né? É, pra mim já tá ótimo aqui, né? 73%. Fiz tudo aqui. Menos esse, eu não vou fazer não, velho. Eu não quero esse carro. Pra mim tá bom do jeito que tá aqui. Tá ótimo. Agora esperar o próximo evento sazonal, que vai dar o Bugatti Divo.